Boa noite meu amor, boa noite minha coisa linda, como é que vocês estão? É boa noite mesmo, que esse vídeo vai quase ao vivo hoje Eu tentei gravar ele pela manhã, só que impossível gente, não consegui, não consegui levantar mais cedo Levantei, já fui de ato pro estúdio, mas eu vou gravar ele agora antes de dormir, porque também é uma rotina né Trouxe aqui os produtinhos da Avon, de rotina facial, de skin care, deixa eu pegar o creme E como eu vou tomar um banho agora, eu vou testar com vocês Eu vou testar o sabonete gel de limpeza facial da Avon Care, esse daqui, 3 em 1 E também o gel esfoliante facial da Avon Care, desse kitzinho que é lançamento da senhorita Avon Maravilhosa, vou usar eles dois e depois que eu não sair do chuveiro, eu venho aqui E a gente usa o Renew Hidra Pro Vita D gel creme de 15 gramas, que eu amei esse creminho pequenininho assim ó Porque eu tenho muitos cremes faciais né, então quando eu vou comprar, eu me procuro comprar de embalagem pequenininha assim ó Pra poder acabar logo né amiga Deixa o like se você gosta da Avon, se você é uma Avonzeira, a Súlia eu tô sempre aqui, tô sempre comprando coisas da Avon, testando, eu adoro Uso a Avon minha vida inteira, só dessa também amiga, então deixa o like, se inscreve nesse canal tá, se você é como eu Aqui tem vários vídeos, tem playlist só com a Avon, com tudo da Avon que vocês querem, então se inscreve Fica por aqui e bora falar um pouquinho sobre esses produtinhos É, peguei aqui a revista na campanha 13, onde mostra aqui ó, novos, praticidade pra limpar a pele todos os dias, olha aqui ó, novo, falando dos dois produtos né Sabonete gel, que é o primeiro né, remove a sujeira e amei, que já gostei porque ele é um produto que também tira maquiagem, adoro produtos assim Não resseca e refresca a pele, ele fala que ele também tem vitamina E aqui na embalagem né, então já amei, não usei ainda, mas já amei E já esfoliante, fala que ele limpa e remove células mortas, então ele deve ser o que? Um sabonete esfoliante, será que é isso? Minimiza o risco do ressecamento, suaviza e purifica a pele, e ao menos é 3 em 1 aí né Aí fala que o sabonete ele é uso diário e o esfoliante usa até 3 vezes por semana tá, é isso mesmo, não pode fazer esfoliação todos os dias não O gel de limpeza tá saindo por R$14,99, que eu achei um preço bem legal, porque eles são bem compridos, ó Ele vem bastante produto, e o gel esfoliante, também com 100 gramas, tá por R$16,99 na promoção, de R$19,99 por R$16,99 Eu amei de paixão, gente, fala que ele são limpeza 3 em 1 para todos os tipos de pele com vitamina E Adorei, 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 vou mostrar aqui na minha mão a texturinha de cada um, ó Vou começar com o gel esfoliante facial, tô muito ansiosa pra usar eles Vem um lacrezinho, ó, não usei ainda o lacre que tá aqui, vou tirar o lacre com vocês, vamos ver o cheirinho deles, eu amei, gente Principalmente, é, porque ele é uma linha barata da Avon, né, e ele vem bastante produto, cara, vem muito produto, ó Tirei o lacre, ele é transparente, ó Ai, que cheiroso! Nossa, muito cheiroso, gente Sim, toma cuidado, tá, porque a embalagem é tudo igual Tem que tomar cuidado, ó, isso que é o gel esfoliante, que tô sentindo aqui partículas, ó Ele é um gel fino, e as partículas também são fininhas, tá? Também são fininhas, então dá pra usar realmente 3 vezes na semana Porque se a partícula fosse grossa, igual aqueles folhantes da Abelha Rainha, da Knew Aquele lá é no máximo 2 vezes na semana, porque ele tem uma partícula bem grossa Esse não, tem uma partícula muito fininha e realmente dá pra usar aí 3 vezes na semana, tá? Muito cheiroso, muito gostoso, olha, gente, é uma delícia Hum, eu acho que ele é sabonete também Tá, ele não tá fazendo espuma aqui, mas pelo que eu tô sentindo, ele também deve lavar o rosto realmente, tá? Adorei Agora vamos para o sabonete de limpeza facial Pera, deixa eu limpar minha mão Gente, esse frio em São Paulo Olha o que eu tenho aqui O chocolate quente Hum, porque não tá dando, tá muito frio aqui Ó, sabonete gel de limpeza facial Aqui atrás eu falo o que é sobre ele Remove a maquiagem e purezas, não resseca a pele Deixa uma sensação de hidratação e frescor Que é o que fala mesmo lá, né? Aplica o produto na pele, massageia suavemente até formar espuma Enxague com água Água muito quente não, tá, amiga? Não, senhora, eu sei que tá frio Mas nada de lavar o rosto com água muito quente Ó, vou tirar aqui o lacrezinho também Que ele também tá trancado, não usei ainda Vou usar ele agora lá no meu chuveiro, no meu banho E já posto o vídeo pra vocês Já cheguei um pouquinho mais tarde de hoje Que eu cheguei tarde do estúdio, gente É aquela corrida que eu falei pra vocês, né? Dando pra postar Eu tô por aqui Mas no começo da semana Eu não postei vídeo porque a minha internet deu ruim de novo Tá ruim pra abrir isso aqui, gente? Deixa eu tentar abrir com a tesoura Pronto, já abri Vou fechar aqui Vamos pegar aqui o tantinho E eu já quebrei a tampa, né? Porque eu sou um desastre em pessoa Que ódio de mim Ó, ah, ele não é transparente Ele é mais branquinho esse, ó Ele é branquinho, tá vendo? Tem uma corzinha Um gel mesmo Com o mesmo cheirinho do esfoliante Hum, cheiro de creme Tem cheiro de creme hidratante Nossa, ele é muito macio É uma delícia Gente, isso daqui no rosto Ele vai ser uma delícia Ele é muito macio, sabe? Aquele gel macio Gostoso Parece gelatina Muito gostoso Olha a espuma fazendo já, ó Fez espuma muito fácil aqui, ó E eu nem umedeci minha mão Olha a espuma que ele faz Ah, já amei Porque produto assim, ó Rende Rende mais ainda Ele já é grande, né? E produto que faz espuma fácil assim, ó Rende muito mais Gente, ele é uma delícia Ele é muito macio Muito gostoso E o cheiro Ai, vou correr usar Vou lá pro chuveiro agora Vou tomar um banho Vou usar os dois, tá? E volto aqui mostrando a minha pele Como é que ficou com eles E vamos testar o nosso creme hidratante Deixa eu limpar minha mão aqui, ó Vou abrir o creme já pra vocês Pra gente testar ele Deixa eu achar ele aqui na revista Pera aí Tô abrindo E já achei ele na revista Fala aqui ele Ele é uma hidratação Mediatamente Hidrata e deixa Uma sensação de frescor Prolongada Tá? Uma semana usando Melhora a aparência da textura E deixa uma sensação de pele Revigorada E sedosa Tenha o frescor Da textura gel E toque de conforto do creme Gente, eu amo Cremes em gel Porque minha pele Ela é oleosa Então eu sei que eu vou amar Esse creminho aqui E o vidro de 50 gramas Tá por R$56, tá? Aqui não mostra o vidro De 15 gramas, não Só mostra o de 50 Tá por R$56,90 Ó o vidro grande Gente, muito Deve ser uma delícia também Rápida absorção Hidrata a pele Antes da make Pode usar antes da make também Gente, que tudo Renew Hidra Pro Vita D Gel creme Pro Vita D By Avon Hidrata por 72 horas Sem deixar a pele oleosa Quantas promessas boas? Vamos abrir aqui Vamos ler um pouquinho aqui Modo de uso Com a pele limpa Use pela manhã Ou à noite Ah tá Amanhã ou à noite Eu vou usar ela À noite Massageie suavemente O produto Sobre o rosto e pescoço Se estiver usando pela manhã Use protetor solar Em seguida Gel creme Renew Possui exclusiva tecnologia Pro Vita D Que ajuda a estimular A ativação da vitamina D E fortalecer a barreira De hidratação da pele Gente Vamos testar né Vamos usar né Eu vou abrir Quero ver a embalagenzinha É aquela bem simplesinha Que eu gosto também ó Essa embalagenzinha Eu amei gente Eu acho que a Avon Tinha que fazer sempre assim Um frasco grande De 50 E um frasco pequeno De 15 Tá Avon Adota isso aí Pra sua fábrica 50 gramas E 15 gramas Todos os cremes raciais Porque esses daqui ó A gente consegue usar mais né Dá pra gente trocar Usar outros produtos Testar outros produtos Gente Cheiroso Cheirinho muito suave Ó Gel mesmo Já amei Bom Vamos lá lavar esse rosto Vamos tomar um banho bem quentinho Vamos Mas o rosto Água morna Tá Eu faço isso Eu vou mentir pra vocês Eu amo água quente Amo água quente Mas no rosto Eu abro o chuveiro até o final E coloco uma aguinha Mais morninha Tá bom Porque não pode Tá Vou tomar um banho Já volto Fique por aí Voltei amigas E olha essa pele Gente É uma delícia É uma delícia Esse kit aqui Ó O gel esfoliante Ele não faz espuma não Tá Não Ele é um gel mesmo Com as partículas Ele não faz Espuma Então Por eles serem diferentes Tá Isso aqui não faz espuma A esfoliação não espuma É ideal usar eles juntos Tanto sabonete Quanto esfoliante Juntos lá no banho Lá na pia Gente É uma delícia A pele fica muito gostosa Fica muito macia E olha Ficou bem limpinha Gostei Porque ele é pra todos os tipos de pele Então pele seca Pele oleosa Pele normal Pode usar tranquilamente Olha como ficou limpinha a minha pele Que delícia Ai gente Amei Agora vamos para o creme Vou passar o creme Do jeito que ele tá Com a pele limpa Não vou passar nenhum produto antes Vou passar só ele mesmo Porque geralmente eu passo o tônico Ou uma aguinha micelária Antes do creme Mas hoje eu vou testar eles Puro mesmo Sem nada Assim que ele tá Vou pegar aqui da tampa Eu sempre pego da tampa Não coloco o dedo lá Dentro do pote Eu desço um pouco pra tampa E vou usando o que tem na tampa É muito cheiroso Gente Nossa Cheirinho muito gostoso Muito suave Eu faço assim Coloco assim na tampa E amanhã eu uso da tampa Entendeu Vamos espalhar bem Nossa gente Essa duplinha Do sabonete Mais esfoliante E o esfoliante Ele é muito fininho mesmo Muito fino Quase não dá pra sentir ele O creme Eu já sinto que tá Secando Passem aqui no pescoço Também Traz um pouquinho pro pescoço E ele já tá absorvendo Já tá ficando sequinho Na pele Já gostei desse toque Mais sequinho Sobe aqui A testa Esse movimento aqui pra cima Esticar A pele velha Esticar as pelanca Ó Eu não tenho linha de expressão Tá vendo Ó Tô levantando tudo Não aparece aqueles riscos Porque toda vida Eu faço essa massagem aqui Gente Ele seca muito rápido Olha só A pele hidratada Não fica oleoso Não fica peguento Fica bem sequinho Não esfarela Ele parece um gel mesmo Sabe Nossa Eu amei esse creme E ele é viciante É um creminho Viciante Que a gente não consegue Ficar sem depois Já vi Ó Muito gostoso Muito hidratado Gente Uma delícia Eu coloquei no meu carrinho O tônico de vitamina C Da Renew Que eu adoro Ele é um pouquinho caro Eu acho ele um pouquinho caro Pro tamanho dele Mas ele é muito bom E aí eu já coloquei no meu carrinho Pra tá usando junto Porque esse daqui É pra vitamina D Também Então a gente quer ficar com a pele hidratada Gente eu amei tudo Tá Amei demais O sabonete ele faz muita espuma Rende muito Tá Não precisa colocar muito É só um pouquinho mesmo No dedinho E você consegue espalhar pro rosto inteiro O esfoliante Ele esfolia muito bem Porém ele tem partículas muito pequenininhas Muito fininhas Muito delicada Então pode assim usar Três vezes na semana E ele não é sabonete Tá Ele é só um gel esfoliante mesmo Então Tem que tá usando aí o kitzinho junto E o creme que vocês viram Que eu também adorei Porque ele não deixou minha pele oleosa Nem grudenta Nem peguenta Nem nada Olha só Absorveu muito rápido Eu amei É isso minha vida Coloca aí se vocês gostaram Se vocês já tem esses produtos Ó Vou colocar um perfuminho aqui com vocês Frambuíça e tangerina Coloca aí se vocês já tem Esse kit De skin care Né Eu adorei tudo Se vocês já estão usando Comenta aí se vocês estão gostando também Porque está aqui ó Más que aprovado Esse kitzinho Que skin care Que a gente testou hoje Lançamento Se a senhorita tá bom Deixa o like Se inscreve no canal Vai no meu Instagram Lá também tem bastante Videozinhos da Avon Tá bom minha vida E se encontra aqui no próximo vídeo Te espero tá Beijão E até lá